Queria dizer, foi um prazer muito, mas muito grande, um momento muito especial estar com vocês Esse dia, dia 21 de agosto de 2019, aqui na Graceland Chapel, em Las Vegas Celebrando os 20 anos de casados, esse casal lindo, lá de Campinas E eu desejo a vocês muitas felicidades, que Deus continue abençoando esse ano de vocês Obrigada, muito obrigada Odete Olha, mãe, mas vou contar pra vocês, né? Eu que faço vocês chorarem sempre, mas hoje eu que chorei, né amor? Odete me fez chorar, eu fiquei muito emocionada, eu gostei muito do que você falou Mesmo sendo bem rápido, o tempo aqui da celebração foi uma média de uns 20 minutos, né? É bem rápido aqui, mas já foi o suficiente, você sente o amor no que ela faz Você vê que ela coloca mesmo o coração, a alma dela, né? Você vê que é algo bem parecido também com o que eu faço Eu fiquei muito feliz, muito honrada, parabéns pelo seu trabalho aqui, viu? Seja muito feliz, seja muito feliz E obrigada por abençoar a nossa renovação Muito obrigada, ajuda do meu coração